Fala galera, Grande Boneira por aqui de novo e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que é possível instalar dois WhatsApps em qualquer iPhone? No vídeo de hoje eu vou te falar como que você pode fazer isso de maneira muito rápida, fácil e totalmente legalizada. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, tá esperando o quê? Aproveita, acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações para sempre receber um aviso do YouTube toda vez que eu trouxer um vídeo de dica, um vídeo de promoção aérea ou muitas outras coisas que eu trago bem bacana aqui no canal. E é óbvio também te convido para me seguir lá no Instagram para ter acesso a todas essas novidades de maneira muito mais rápida e fácil. Então Instagram, arroba Grande Boneira e agora sim bora mostrar como que a gente coloca dois WhatsApps aqui no iPhone. Então é isso aí galera, vocês já estão vendo aqui ao meu lado a tela do meu iPhone 11 Pro Max e obviamente a primeira coisa que você precisa ter são dois aplicativos, o WhatsApp que você já usa normalmente e também o WhatsApp Business, que é um outro WhatsApp focado mais assim para pessoas que trabalham com algum business, ou seja, que tem um comércio, que atendem de alguma maneira clientes. Mas você vai entender já já porque eu estou dizendo para você também baixar o WhatsApp Business. Então é muito fácil o processo, a gente entra aqui na App Store, entrou na App Store, é só digitar lá o WhatsApp. Opa, digitei errado. Então a gente tem aqui o WhatsApp, né? 3,6 milhões de avaliações e tal. O WhatsApp padrão, é só a gente baixar e instalar. E depois é só a gente baixar também e instalar o WhatsApp Business. O link de ambos eu vou deixar aqui na descrição, eu até preciso atualizar o meu WhatsApp Business. Depois que você baixou os dois aplicativos, você abre primeiramente o seu WhatsApp normal, que é esse aqui, vamos lá, a gente abre ele aqui, obviamente que eu vou cobrir todas as minhas conversas aqui, mas é só você configurar ele bonitinho, tranquilo e você vai ter o primeiro número, a primeira linha tua configurada no WhatsApp normal. Eu, por preferência, gosto de deixar nessa primeira linha cadastrado no WhatsApp, o meu telefone que eu quero falar com o maior número de pessoas. Então deixa lá bonitinho o WhatsApp normal. Aí vamos supor que você tem um outro número, um número, sei lá, você é um profissional liberal, não quer que as pessoas possam ficar te ligando de madrugada, de noite, você quer só receber mensagem pelo WhatsApp. É muito fácil, você vem aqui de novo no iPhone, sai desse aqui o WhatsApp, vai aqui no WhatsApp Business, ele tem um B aqui no meio, abre o WhatsApp Business, configura todo o WhatsApp Business e diferentemente da versão normal, ele vai pedir algumas informações, como o nome da loja, o que você trabalha e tudo mais, preenche ali de uma maneira fictícia, como se você tivesse alguma loja, porque isso nunca vai ser exibido de uma maneira geral para todos os contatos do WhatsApp, mas você vai ter uma nova linha cadastrada. Eu, no meu caso, como vocês estão vendo aqui agora, eu tenho o meu WhatsApp aqui, esse aqui é o meu WhatsApp americano, que eu deixo a minha linha dos Estados Unidos instalada nessa versão aqui do WhatsApp Business, e no WhatsApp normal eu deixo o meu número brasileiro, então eu consigo conversar com os gringos e também com os brazucas de uma maneira separada, organizando tudo isso, que para mim é bem bacana, beleza? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje, é muito fácil. Baixou o WhatsApp, baixou o WhatsApp Business, configura as duas linhas em ambos os aparelhos, é óbvio que ele vai pedir uma verificação de SMS, então você troca os chips, coloca o chip da segunda linha, faz a verificação e acabou, já era. Dois WhatsApps rodando em um iPhone que só lê um chip, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo com uma diquinha rápida, mas que eu sei que vai ajudar muita gente. Vou ficando por aqui, curta a vida porque ela é única, e se quiser mais dicas de iPhone, manda aqui nos comentários, que eu faço com o maior prazer do mundo. Valeu, falou e até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho